Oi, oi, cofers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Marretão junto com o Kawan. Oi, gente! Tudo bom? E a gente está aqui de gamer, gente! Então deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Legal, né? Que? Legal, né? Ah, tá. Legal, né? E tá aqui o Lucas, a Natasha e a Tala com nós, tá? É isso, gente! Vamos lá pra partida! Gente, começou aqui e é o Kawan. É... Ah, não, gente, já começou a palhaçada. Pink Gamer. É o gamer Kawaii, faz sentido! Morre agora! Morre do nada! Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal, né? Tá, gente, já achei um PC aqui. Eu achei um azulzinho aqui. Quem você acha que é? A Tala. Tá, a mulher, tá ali, a mulher. Cuidado com o Kawanzinho. Ah, não, gente, vamos salvar a Tala. Não tem como eu salvar agora. Pera, gente, que eu tenho que aumentar meu volume. Pera. Adoro, adoro! Adoro! Eu me amarro! É, galera, nós vai ganhar essa partida. Gente, quem vai salvar a Tala, não? Então, ela tá... Eita... Por que a vida dela não tá caindo? Caiu sim, tinha caído. Caiu do jogo. É que você caiu? Uhum. Mentira, Kawan. Caiu, porque travou tudo aí, o jogo. Legal, né? Eita, galerinha, que começou aqui. É o Kawan. Misericórdia, nega. Vamos de correr, gente. Então, vamos lá, galerinha. Go to go, have me down. Don't let me down. Gente, eu tô procurando um PC aqui. Ai, eu canto a Tala, eu tô procurando um PC aqui. Ai, eu tô procurando um PC. Ai, eu tô procurando um PC. Que medo! Achei me enviar a Tala de novo. Pero se le pone la canción, la una depresión, tonta. Miral, já que na puedas rolar. Migo, sai, Kawan. Sai, Kawan, mulher. Ui! Misericórdia. Ai, meu Deus do céu, galera. Sai daqui, Kawan. Can't you see? Corre, gente. O Kawan tá vindo atrás. O Kawan tá vindo atrás. O Kawan tá vindo atrás. Ai, gente. Ai, que medo. Cadê ele, gente? Cadê o Kawan? O Remida. O TBT Gamer é o quê? Tabata Gamer? Ai, 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 não, gente. Tabata Gamer. É Tabata, mulher. Tabata. Gente, vim salvar nós. Nós vamos morrer. Gente, o gamerzinho azulzinho foi capturido. Eu sou o Gamer Kawan. Gente, faz sentido, né? Vamos lá. Não! As duas correram! Ei, verdade. Ui, 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 ui. Oi, mulher. Tem neguinha, né? Oi, gente. Tudo bem. Vai pular ou não? Eu vou ir pra outro lugar, que eu ganho mais. Mirando que não podes rolar. Sonar ira insansion. Na música de outra vez. Tá, gente. Legal, né? Legal, né? Cadê o Kawan, gente? Meu Deus, Lucas, mulher. Cadê? Ai, já hackearam aqui. Tá, peraí. Amigo. Derek. Dedic. Ai, meu Deus, gente. Vocês não podem fazer isso agora, não, gente. Haccaram aqui. Gente, onde é que eu tô, meus misericórdia? Tem um lá em cima do teilado. Gente, eu me perdi. Ah, Lucas Gaiato. Porra. Mudaram. Ah, aqui está. Não, Natasha. Ai, meu Deus, Natasha, mulher. Vamos. Gente, nós estamos aqui hackeando um PCzinho. E o Kawan pode estar vindo. Ele não deve estar vindo. Ai, que ótimo, Lucas, gente. Tô com ótimo. A gente sabe que você tá vindo pra cá, mulher. Corre. Deixa eu não ser. Ah, meu Deus, eu vou fundar a cabeça do Lucas. Mulher, pelo amor de Deus, o que é isso? Ui, ui, ui. Que ódio. Nossa. Jaurice, go have me down. Go let me down. Go let me down. Down, down. Olha a Natasha ali. Natasha, Natasha, mulher. A Natasha amarelinha resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e rosinha. Ele ficou... Ela ficou... Ele ficou. Viva Patinha. Viva Rosinha. Não. Viva Natasha Rosinha. Não. Viva Rosinha Natasha. Viva Rosinha Natasha. Viva Rosinha Natasha. Mulher, Rosinha, que é você. Corre, mulher. Nenê. Got my bag. Two new one. Two new one. Got a cat. Two new one. Two new one. Strawberries and Jurei. Strawberries and Jurei. Agna trees and Jurei. Mr. Al, Mr. Al, Mr. Al, Mr. Al, down you. Não, amigo. Pega o Lucas. Não pega eu, não. Obrigado. Ah, eu peguei só. Falta ela não. Ai, que legal. Não, gente. O Calma vai prender nós. Não fecha a porta. Strawberries and Jurei. Me salvaram lá. Ah, Tyler. Não acredito que ela veio pra cá já. Ah, Lucas. Quengo. Menino do céu. Meu Deus. Eu mosquei. Ai, gente. Credo. Vai, Lucas. Vai. Vem. Quinta aí. E boy, give me look side to side. Vai. Vai, Lucas. Mulher. Ai, que ódio. Ferrou. O Calma. Ah, não. Lucas, eu não acredito. Tá ali a mulher. Uuuh. Ui. 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 Meu Deus. Eu quase perdi. Ai, não. Não. Não, amigo. Não, Calma. Ganabe. Te uniu. A Natasha já tá aqui. Eu não acredito. Vai, tá na minha mulher. Vai, Natasha. Natasha. Não. Não, gente. Ai, que ódio. Morre, Itália. Morre, Itália. Morre, Itália. Não. Morre. Não, gente. Gente, corre daí. Corre, Natasha. Oxi. Ela tá... Corre. Mulher, Lucas. Ui. 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 Amabé. Tchuniuua. Socorro, menino. Velocidade é essa, garoto. You gotta kiss. Tchuniuua, né? Que ódio. Que ódio, meu. Mano, não acredito. Que ódio, meu. Vai, Chabau, Lucas. Nanacha. 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 Socorro, gente. Eu tô sendo levado. Ah, não. Tchuniu. Tchuniu o look, Liz. Ah, não, gente. Não acredito, não, Liz. Olha, ele lá em cima esperando alguém vir por ali. Claro. Natasha, não vem pela frente do celeiro. Eu venho por trás. Celero. Ei, a Natasha tá na ca... Gente, eu tô em choque. Não, Natasha. Não acredito, não, que você fez isso. Lucas, mulher. Vem cá. Ui, ui. Quem vai morrer agora é a Natasha. Não, vou botar o Lucas que ele vai viver mais rápido. Ele tá zoando da minha cara, né? Nojento. Vai, não, eu não acredito. Não, Lucas, mulher, eu não acredito nisso. Não acredito. Voa, voa, Jean. Voa, 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 voa. Voa, Jean. Voa. Não, gente. Como vai ganhar? Não acredito. Voa, 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 mulher. Não, gente. Eu não acredito, cão. Eu acredito. O outro lado. Ah, não, gente, não. Ai, que palhaçada. O cão é muito chato. Que ódio. Não acredito nisso. Amor. Não, não tente ganhar de mim, porque não tá aí, nego. Não, a gente perdemos. Gente, começou aqui. É a Thalia. Ganhamos já. Nossa, mulher. Mulher, pelo amor de Deus. Mulher, que susto que foi que abriu essa porta. É a Natasha. Mulher. Eu estou hackeando. Se inscreva no canal do Jean. Pra ele bater 400 mil inscritos. Que falta muito pouco. Falta bem pouquinho. Falta 20 mil inscritos, gente. Vamos lá. Sim, quando a gente postar esse vídeo, já vai estar faltando menos. Então, deixa o like e se inscreva. Até parece. E quando vocês... Não. E se inscrevam no meu também. Pra mim chegar a 200 mil. Obrigado e voltem sempre. É isso aí. Voltem sempre. Gente, ficou parecendo um nariz o mouse aqui na minha tela. Tá, gente. Eu já coloquei aqui. Eu já coloquei aqui, ó. Oi, Tudor. Eu tô com medo da Thalia. Da Thalia. Eu não vou mentir muito, não, galera. Que isso, mulher? Ai, mulher. Eu tava ali vendo um vídeo. Pra me ver ali. Não tava olhando a página do seu canal. Aí tava hackeando, né? Aí quando eu olho na janela, tá a Thalia. Ai, credo, gente. Tá, eu tô aqui com o Lucas hackilando. Eu já hackei um dos últimos PCs. Agora só falta um. É, eu e o Lucas tamo hackeando. Boa, galerinha. Já vamos fugir. Falei que nós ia ganhar. Mané, pela amor de Deus. Eu tô com medo da Thalia. Ela tá aqui comigo no meio Ela está me followando Followando Follow me em Instagram Veio Não, Nátia Vai terminar de hackear aqui E nós vai ganhar Ai que susto, calma misericórdia O Lucas me deixou aqui, se invadiu Ah, então deixa eu vir Tá, gente, terminamos aqui Eu tô sentindo que ela vai vir aqui Natasha, cadê você, mulher? Vem pra cá Oi, Nátia Oi, mulher Oi, misericórdia Lucas, tiramos Boa Ganhamos Nossa senhora O Tyler já era Acontece E é isso, um beijo, Tyler Se você tá assistindo esse vídeo Que eu sei que você tá E chora mais Boa noite Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de deixar seu like Um grande beijo a todo mundo Se assistiu o vídeo até aqui Um beijo pra Tyler Pra Nátia E pro Lucas E é isso, vamos lá pra próximo vídeo Tchau, gente Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau